Hospital Siraí-Rai Lirur, a Ruka filha, on a paciente, timor ouam-balo, nebe-sidau, tratamento completo. E a quarta, paciente sira-nebe-magnorante, né, halo tratamento em Hospital Arrai Lirur, Hans Indonésia, Singapura, no Malásia, bala-filha, rica-sona-maia-tímor-leste, no paciente sira-ne, bala-não, halo tratamento completo, on a bala-sidau, completo. Paciente sira-neu-fila, também a decisão, o hospital, nebe-sidau, tratamento, ba. Com essa direção, eles acabam sem morrer, então se for aí morrer primeiro, tem uma reação capaz, mas se confirmam o timor, confirmam o timor, aí morrer na ilagia, então se muda para o timor, para continuar o tratamento de timor. Mas quando os nossos car crescem nos fazer, ele tem uma infecção e tem um dia, quando fallingu ao timor, Ele tem um crime, então como Muita gente tem que fazer o tratamento e tem que fazer o hospital. Agora eu acredita em que você tem que fazer o hospital. Eu sou a doctor. Eu sou a doctor. Eu tenho que fazer o hospital. Eu saudade, eu não sei. Amém. O que é que é o que é que é? Em setembro, o paciente tem que fazer o tratamento do hospital Kuala Lumpur, em Malásia, não tem que fazer o tratamento completo, não tem todo o estado completo. Dividendo pelo Ministério da Saúde, atuou o pagamento do hospital Sira e Hireliu, nessa de Malásia, Indonésia, não Singapura, a multa dolar americano, Tocon, Ruanolum. O total dividendo o hospital Sira e a Kuala Lumpur, no orçamento, Mark Botlio. Tito Silva, Zinalola, Xiemen.